Hoje viemos conhecer o Bosque do João Paulo II, mais conhecido como Bosque do Papa, e eu posso te garantir que esse lugar é verdadeiramente abençoado. O Bosque do Papa foi inaugurado em 13 de dezembro de 1980, em homenagem à vinda do Papa polonês João Paulo II à Curitiba. Com 48 mil metros quadrados, possui sete casas originais construídas de troncos encaixados, que ilustra a arquitetura dos imigrantes poloneses. Cada casa abriga acervos históricos diferentes, como roupas, móveis e maquinários utilizados por poloneses na época da imigração. Há também uma pequena capela em uma das casas em homenagem à Virgem Negra de Cestucova, padroeira da Polônia. Essa casa é a mesma que foi visitada pelo Papa e hoje se tornou um ponto de oração entre curitibanos e turistas. Não é permitido gravar o interior das exposições, mas já fica o convite quando você vier à Curitiba. Ao caminhar pelo bosque, você irá se deparar com uma grande estátua do João Paulo II. Há também um monumento em homenagem a outro grande personagem histórico polonês, Nicolau Copérnico. O bosque abre diariamente das 8 às 18 horas. Já o memorial pode ser visitado de terça a domingo, com acesso gratuito. E para encerrar esse nosso passeio, nada melhor do que comer um doce tipicamente polonês. Ao lado do bosque, o visitante vai encontrar a charmosa Casa de Chá e Confeitaria, que nos traz a sensação de estar no interior da Polônia. Aqui o menu é recheado de delícias, com tortas, bolos, salgados e café colonial. Mas o que faz sucesso é um doce abençoado, o cremelka. Este é o doce do Papa, que João Paulo II comia muito em Crancóvia. É um folheiro de creme de baunilha e nata. E para acompanhar, pedimos o tradicional suco de framboesa. E nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse super passeio. Aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!